A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai esquentar. Vem aqui. Vem aqui. Corredor? Sou. Conveniente, né? E você? Rala com o quê? Representante comercial. Produto de limpeza. Oi. Pode ficar tranquilo, viu? Que ninguém vê nada, não. Inclusive, tempo atrás rolou um assalto aqui. Sequestraram a família e ninguém viu nada. Foram descobrir só uma semana depois. Loucura, né? Uma casa dessa eu não consigo vender. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Júnior... 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL